Olá, tudo bom com vocês? Então pessoal, a gente trouxe um vídeo para vocês aqui hoje, a gente vai estar fazendo aqui algo que você vai querer até fazer na sua casa aí também. Às vezes você se encontra com a mesa sua desse jeito aqui, pode ser em mesa de madeira, mesa de cimento, pode ser em mesa de marmo, tá vendo como você encontra isso daqui? E você pode fazer o que a gente vai estar fazendo aqui até no seu piso também, você vai ver se tem um piso aí de cimento queimado, um piso cerâmico, você consegue fazer, tá bom? Então, olha aqui ó, essa mesa está feia demais pessoal, eu estava até pensando de jogar ela fora, mas o que eu vou fazer? Não, vou botar uma renovada nela aqui e vocês vão ver já já. Olha aqui ó, vamos começar com tinta piso e pigmento preto, ó. Compre uma tinta piso galera de qualidade, ó, pigmento preto, ó, tinta piso, mas aí eu vou misturar bem aqui, ó, até chegar a tonalidade que eu quero. Deixa eu botar mais pigmento, tá? Se você quer bem mais escuro, põe mais pigmento, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, ó, tinta pronta, aí eu vou fazendo isso aqui ó, vamos fazer a pintura, ó, com o pincel mesmo. Pode usar um rolinho de pintura? Pode sim, um rolinho de pintura pode usar também. Vou pintar ela aqui toda nessa tonalidade galera, ó. Aqui pessoal, eu vou aplicar 3D mãos, tá? Vou esperar o tempo de secagem e aí eu vou dar 3D mãos aqui, pra ficar bem top, top. E já já vocês vão ver o que a gente vai fazer. E aí galera, ó, agora aqui já tá pronto já, a nossa cor de fundo, que é a nossa base já, né, que a gente já tem aqui. Já apliquei as 3D mãos, como eu falei pra vocês. E agora a gente vai usar esse aqui galera, ó, o porcelanato líquido, tá bom? O porcelanato líquido, tá bom? Esse aqui ele é da Dry Levels, esse produto, tá bom? E aqui a gente tem o componente A e o componente B. O bom desse produto aqui galera, é porque ele tem a proteção IV, tá? É a mesma resina epóxi, né? Ó, vou abrir ela aqui. Como aqui é grande galera, eu vou usar aqui, tá bom? Vou usar aqui o componente A e o componente B, vou pôr 400 do A e 200 do B, tá? Pra gente pôr aqui nessa nossa mesa aqui. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o A. Então tô com a minha balancinha aqui, tá? Então vou colocar isso aqui galera, direitinho, tá? E já já mostro pra vocês aqui. Vou fazer a minha pesagem aqui certinho. Aqui galera, ó, colocando aqui, aí você já deixa bem misturadinho. Como eu tô fazendo aqui, ó, mostrando pra vocês. Aí se você quiser colocar ela assim, já encolou, já põe, que ela vai ficar bem vitrificadinha já, né? Vai ficar top demais. Mas eu vou fazer diferente, né? Como eu falei pra vocês, eu vou usar aqui o glitter de poliéster, tá bom? Vou usar aqui na cor azul, tá bom? Ó, você pode pôr outra cor também, se você preferir, tá bom? E eu vou pôr ele aqui, ó. Olha só galera. Vou pôr aqui e vou mexer bem. Ó, e aí a gente vai mexer bem aqui, ó. Ó, vou misturar o meu bem aqui e já já volto mostrando pra vocês. Olha aqui galera, já tô fazendo aqui o derramamento dele, ó. Olha só. Fica top aí, você vem com a espáltula aqui, ó. Ó, 3mm, a altura dela, você vem espalhando. Olha só galera, o tanto aqui vai ficar top. Ó, e aí a gente vem derramando aqui, ó. Derramando e vai espalhando. Vou fazer tudo isso aqui, ó. Derramando, espalhando e já já volto mostrando pra vocês aqui. Como que vai ficar? Galera, depois de você fazer o derramamento, aí você vai tirar as bolhas. Aí você usa o secador da mulher aí, ó. E vem fazendo isso aqui, ó. Ó. Então eu vou tirar todas as bolhas aqui, ó. E já volto mostrando pra vocês, tá? Galera, a finalização, a gente fez o acabamento tudo direitinho, ó. Nas laterais aqui também, ó. Fez o acabamento, olha o jeito que ficou aí, ó. Ó, olha só pessoal. Viu como ficou assim, ficou bem azul do glitter. Com aquela cor escura que foi a que a gente deu de fundo, né. Você vê que ela ficou bem mais escura mesmo assim, ó. Ficou bem, bem top mesmo, galera. Olha, não tem como explicar. Olha o jeito que ficou. Ó, e vem a mão da gente bem nitidamente. Olha só. Top demais. Lembrando que você pode fazer um efeito desse. Você pode usar... É, eu usei o glitter azul, mas você pode usar o glitter amarelo. Você pode usar o glitter marrom. Pode usar outras cores. Entendeu? Então aqui, galera. E lembrando que você encontra que a resina, que a resina epóxi, né. Que é o porcelanato líquido. Você encontra eles no site www.escutoveio.com. Tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo pra você poder adquirir o seu. Lembrando que aqui você pode fazer na sua bancada, na sua pia. Pode fazer na sua mesa. Que nem eu fiz isso aqui na minha mesa. Você pode estar fazendo no seu piso. Tá bom? Olha aí. Galera, e a gente só usou aqui 400 do A e 200 do B. Por quê? Porque aqui é pequeno, né. A nossa mesa aqui é uma mesinha pequena. Mas se for uma mesa maior, você vai usar em mais quantidade, né. Então tá aí, galera. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa o like. Compartilha o vídeo. E fala pra gente qual nota você nos daria nesse trabalho. Até mais.